Esse negócio de cérebro grande é muito interessante, né? Porque a gente tem essa... O teu contato no meu celular é... Álvaro Cérebro Gigante. Olha só que honra! Então sabe o que isso quer dizer? Que eu sou antigo. Olha que coisa louca. A gente tá acostumado a pensar assim, né? O futuro da humanidade, né? Aquela coisa... Puta, vamos viajar... Colocar a nossa imaginação futurística a serviço aí da nossa projeção do que vai ser a espécie humana. Aí você imagina aquele ser humano magrinho, careca... O pai falava isso direto pra mim. Com mega cabeção, não é isso? Por que que tem um mega cabeção? Cérebro grande. Agora, olha que coisa que quase ninguém sabe. O cérebro humano, ele na verdade vem encolhendo e não aumentando. Caramba! Assim, há 3 mil anos atrás, existe uma tendência hoje em dia na área da... Nessa área que faz os estudos de fósseis de cérebro e etc. Então, é uma área até difícil da gente nomear, né? Que área é essa? Porque é uma área multidisciplinar, tá? Que tem... Enfim, tem uma antropologia, tem uma biologia molecular forte, tem uma arqueologia fundamental. Enfim, é um conjunto de áreas que vem se encontrando pra fazer estudo de genoma, de... Enfim, de fóssil. E esses estudos já basicamente mostraram, tá? É incontroverso que o cérebro era maior na média 3 mil anos atrás. Caralho! Não é meio... Não é esquisito isso? Porque a princípio, quanto mais cérebro, mais inteligente. É, então, exatamente. Exato. A gente tá ficando mais burro. Então, a gente tá ficando mais burro, é isso? Olha só. Não, não. A gente não tá ficando mais burro. A gente está ficando mais dependente do nosso cérebro ampliado. Que é as tecnologias. É, assim, ó. As tecnologias. Isso. Mas, às vezes, tem que entender tecnologia no sentido amplo. Aí é isso mesmo. Olha só. Há mais ou menos, um pouco mais de 5 mil anos, a gente começou, né, como espécie, o desenvolvimento da escrita. O que a escrita faz, entre outras coisas? Ela migra a memória de longo prazo pra um registro externo. É nesse sentido que a gente tá falando de tecnologias. A gente pode escrever a história da cultura através de duas grandes linhas. Os nossos dispositivos de aumento motor e os nossos dispositivos de aumento cognitivo. O que que é dispositivo de aumento motor? É, por exemplo, o uso das ferramentas. É, por exemplo, o tear mecânico. Quando a gente vai, né, olhar, por exemplo, revolução inglesa. É uma revolução super cognitiva, super complexa. Mas o papo de uma máquina que gera produção se traduz pelo quê? Eliminação de braços. Então é nesse sentido. Século XX, mecanização da indústria. Braço. Por quê? Porque as coisas que a indústria tava produzindo, ela permaneceu produzindo. Ela simplesmente aumentou a escala, velocidade, reduzindo a necessidade de trabalhadores. em outras palavras, ela não mudou a qualidade do produto, ela mudou o método de produção. E ela mudou eliminando trabalho no braço pra colocar trabalho nesse braço. Beleza. Agora, olha essa outra história. A gente inventa a leitura. A gente aprende com a escrita. A gente, na verdade, começa registrando em cavernas, fazendo desenhos com pestres, essa coisa toda. a gente vai pros registros mais formais. Aí, a gente inventa a calculadora. Como é que a gente inventa a calculadora? As calculadoras primitivas, o ábaco, tá? Então, é um negócio que tem mais de 4 mil anos. Tá surgindo na Mesopotâmia, na China, todo mundo de lugares mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Então, surge essa calculadora. Aí, a gente vai evoluindo como sociedade e olha o que a gente inventa, que coisa mais interessante. A gente inventa registros que permitem você conversar com pessoas que estão falando outras línguas. Ou seja, a gente inventa a tradução. A gente inventa as correlações entre o que uma pessoa fala aqui e outra pessoa fala tal e a gente começa a ampliar a nossa escala de entendimento. É assim que, por exemplo, o comércio dependeu fortemente, né? Foi dependente num determinado momento dessa habilidade de ter uma comunicação comum. Até uma coisa interessante, quando eu era criança, todo mundo acreditava, todo mundo não, mas tinha aquela coisa do esperanto, né? que ia ser a língua da... É, o esperanto existe. Meu avô sabia falar esperanto. É, então o esperanto é um barato, é inglês. É inglês? Não é, tipo... É língua universal, é inglês. Ah, tá, realmente. É, então o esperanto é inglês. Então, não funciona muito você planejar e falar vai ser desse jeito. As coisas funcionam desse jeito. Não é. Não é o córtex pré-frontal, é a sociedade se auto-organizando. Mas o ok estava lá. Então, essa coisa da gente aprendeu, né? Os mercadores a ter formas de se comunicar que tem uma certa universalidade, saindo da lógica de nicho e entrando em lógicas que são realmente de fusão social. A gente vai evoluindo. Quando a gente olha, por exemplo, pensa bem, aqui está a máquina a vapor, aqui a gente tem a mecanização da indústria e tal. Nos anos 60, 70, sobretudo, o que a gente tem? O desenvolvimento dos computadores industriais e depois, a partir da metade dos anos 70, dos PCs, que não estavam chegando no público, estavam no desenvolvimento, tá? Então, esse é o primeiro momento da coisa. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma mudança de paradigma fundamental, porque o nosso aumento agora não é simplesmente um aumento na capacidade de fazer aquilo que a gente fazia. É um aumento efetivo na produção de informações que, de outra maneira, a gente não faria porque com todo o tempo, porque dado que o tempo é finito, nem com todo o tempo do mundo a gente conseguiria. Então, você tem uma quebra de paradigma a partir dessa, do que muita gente chama de terceira revolução industrial, que, na verdade, não tem nada de industrial, ela é informacional, que é essa coisa do computador. E agora tem uma coisa diferente acontecendo, que é essa transformação da lógica da sociedade a partir da inteligência artificial. Mas, resumindo, você tem dois grandes pilares, duas grandes linhas, o aumento cognitivo e o aumento motor. É como se agora o meu cérebro tivesse migrado para as tecnologias. Isso. Então, há 3 mil anos atrás, como você tinha menos dessas coisas, era mais necessário você armazenar. Tem uma coisa engraçada, que é assim, Aristóteles, ele tinha uma preocupação com as pessoas anotando as coisas. Essa coisa da praça pública e tal, ele tinha essa preocupação. Mas a gente só sabe isso porque Platão escreveu. Ele tinha preocupação da galera não exercitar o próprio cérebro. Exato. Entendi. Mas a gente só sabe isso porque alguém não exercitou. É, que bom. É, lógico. No final, essa ideia de que o cérebro é o nosso verdadeiro sistema de produção de inteligência, na verdade, inteligência não é uma boa palavra, mas de tratamento, de sofisticação no tratamento do mundo é uma ideia ingênua. É uma ideia completamente ingênua. Por exemplo, existe uma, quase um paradoxo. existe um fenômeno muito curioso que é o efeito Flynn. O que é o efeito Flynn? Desde que se começou a medir sistematicamente a inteligência, no final do século XIX, ela vem crescendo. Uma pessoa com uma inteligência média do final do século XIX seria considerada rebaixada cognitiva hoje em dia. Por que isso vem acontecendo? Tem alguma coisa a ver com transformação biológica? Não tem escala de tempo para isso. É claro que não. é o que? É a maneira como a gente enxerga as coisas. A maneira como a gente enxerga está ligada ao que em última análise? Não há o quanto de informação a gente processa no cérebro, mas o quanto esta camada que a gente está processando está estruturada em ombros de gigantes. O quanto ela já emerge de tudo. Então, por exemplo, tem muitos pais que têm muita preocupação com os filhos usando o celular, com a internet, etc. Eu sou um desses pais. mas tem um outro lado que eu acho fantástico. Minha filha de 3 anos eu sei que ela está... Ela já entende o conceito da internet que, sobretudo no Brasil, que a internet sai do ar, ela entende perfeitamente que é uma coisa que está no ar, que diferentes celulares apresentam o mesmo desenho, mas que, eventualmente, se ela sair de uma coisa que ela está assistindo ou ela está na mesma conta, ou então ela vai precisar que alguém bote lá para ela. Então, ela entende que não é simplesmente migrar para outro celular e continuar vendo, que não é um replicador. Ela entende que tem algum gap ali no meio do caminho, mas ela entende que todos os celulares, enfim, a TV, tudo dá para você ver a mesma coisa. Ela geralmente sabe que é possível ver um desenho num retângulozinho preto. Exato, exato. Ela saber que isso é possível já é um avanço absurdo. Não é, não é. Total. Fora que, agora, com a internet e a gente tendo mídia para caralho, a gente tem o poder de ter muito mais referência e a gente consegue tomar conclusões melhores que a gente só não conseguiria porque não tinha informação, não tinha os ombros gigantes antes para você tirar essas conclusões que agora é possível. Agora, certas coisas se tornaram óbvias, mas não foi por causa de um avanço da nossa biologia, mas foi um avanço social, né? É, exatamente. Eu concordo totalmente com o que você está dizendo. Eu só repeti o que você falou de outra forma. Mas eu gostei mais do jeito que você falou. de outra forma. Tchau.